FITNESS Sabe aquela noite que tu quer sair? Sem se preocupar com hora pra voltar Hoje eu só quero me divertir Ativei o modo, nem aí Já vi o top-lock, vou meter o lock Vou sair por cima Já virei o chat pra entrar no clima Chuva de histórias na sua telinha Hoje é a melhor noite da minha vida Fora da casinha De copa em copa a gente vai perdendo a linha E vai descendo e vai descendo até que fica Fora da casinha, fora da casinha Fora da casinha De copa em copa a gente vai perdendo a linha E vai descendo, vai descendo até que fica Fora da casinha, fora da casinha Eu tô Fora da casinha eu tô Que vem, que vem Fora da casinha eu tô Fala meu nome Matheus Arthur Aguiar Sabe aquela noite que tu quer sair Sem se preocupar sem hora pra voltar Hoje eu só quero me divertir Ativei o modo nem aí Já que eu tô bloco vou meter no loco Vou sair por cima já virei um shot Pra entrar no clima Chuva de stories na sua telinha Hoje é a melhor noite da minha vida Fora da casinha de copo em copo A gente vai perdendo a linha E vai descendo e vai descendo até que fica Fora da casinha Fora da casinha Fora da casinha De copo em copo a gente vai perdendo a linha E vai descendo e vai descendo até que fica Fora da casinha Fora da casinha Que eu tô Que eu tô Fora da casinha Eu tô Fora da casinha Eu tô Fora da casinha Obrigado.